E aí pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do canal Estamos aqui pessoal, na telha de porco Já pedi em quem não foi inscrito, se inscreva, deixa o like, ajuda demais Hoje, aparentemente parece que tem porco pequeno hoje Aparentemente parece que tem porco Vamos ver como é que está o preço, né? Pede esse pedaço aqui e começar a perguntar os preços Aqui tem quatro Aqui tem quatro, cadê o dono? Vamos ver 160 160 Tá bom, que mês ouve-se Fazer oito semanas só 160 Eu acho que tem E aí, beleza? É a conta? 320 320 É mais ou menos? É isso aqui Qual é isso? Olha outra borrada aqui É a conta, velho? 330 330 Estou caindo passando de 140 quilo peso eu vejo Um mínimo Esse portão grande Valeu é isso? Tá vendo? É isso aí, pessoal Porcada 320 Porco daquele tamanho Barato demais E ainda é a pedida aí, né? Vamos ver o que tem aqui Vamos usar aqui, mas o dono não está aqui Um torno de 100 120 Por aí Olha o tampão da minha aqui Aí, tá gente Ah, quanto? 130 130 130 130 Valeu é isso? Valeu é isso A quanto? 22 maiores 180 22 maiores 180, né? E esse não é pequeno? Pequeno é 130 Obrigado é isso Obrigado é isso Obrigado é isso 550 E a quanto que ele pedece? 770 170 Seu um pouquinho abandonado 170 170 E aí Não tem outros aqui 140 140 só falta os compradores olha esse aqui para baixo 80 70 60 e até de 50 tem bicho todos presos a partir de 50 o bocado é o pessoal tá aqui conversando ao ricardo limoeira para sair de limoeira você aqui e eu vou perguntar o Daniel é a quanta Daniel a partir de quando a partir de 300 eu vou ajeitar Monsenhor quanto é o preço eu comprado valeu Daniel eu vou com ele aqui ó ele aí eu já ia E aí eu vou te ensinar aqui é coisa que ele já isso hoje aí eu saia a coisa que já 300 reais um pelo outro. 300 reais. Valeu, Gels. O senhor pede conta dela? 1.200. 1.200? É. Bicho tá grande. 1.200 quanto. Obrigado. Olha isso aqui, tudo vendido. Só movimentos. Arroba quando vocês virem aí, né? Arroba em torno de 150, 160. Estou amarrado. Agora aqui? 800. 150. 150. É. Esse tá inteiro aí, né? 100. O chão desse aí, vocês podem. É baratinho aí, né? Quantas são de hoje? 500. 500. 900. 900. 300. 300. 350. Tem todo jeito aí. É. 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 Quanto Moreno? 450 450 450 Obrigado Valeu A partir de 4? 450 450 450 450 Pelo outro 450 Olha isso Sim, pessoal, estou me mandando um abraço aí para o nosso parceiro, Sérgio, se estiver precisando aí de Capim Açúcar, Capim Curumim, beleza? Está aí o contato dele, só entrar em contato aí com ele, que ele vai dar mais informações a vocês, beleza? Capim Curumim e Capim Açúcar, nosso parceiro Sérgio É isso aí pessoal, vamos penalizar o vídeo pela aqui, quem não for inscrito se inscreve, deixa o like que é verdade demais, e se Deus quiser que até a feira nós estamos pela aqui, é isso aí pessoal, até o próximo vídeo, e aí, beleza? Hoje a feira está mais devagar. E aí 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 E aí